São felizes, quando estamos a ver Que as horas só são felizes, quando estamos a ver E se o neto partires, não quero ver mais ninguém E se ao longe tu me vires, eu hei de ver-te amar E se ao longe tu me vires, eu hei de ver-te amar Nunca me deixes de olhar, meu amor faz-te luz mover És a luz deste cantar, que dá força ao meu viver És a luz deste cantar, que dá força ao meu viver Obrigado